Já se espalhou por todos os continentes. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro, ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas. No Brasil, mais de 60 pessoas foram mortas pelo vírus H1N1. Faz Copa do Mundo com o hospital. É que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso enorme, acho que a gente está jogando fora uma oportunidade. Optou-se por gastar 1 bilhão e 750 milhões de reais no estádio quando a saúde, a segurança e a educação da capital federal estão à míngua. Que foram vítimas do coronavírus, da irresponsabilidade do nosso governo genocida. O governo genocida. Eu quero saber se vai ser a Globo que vai me dar, se vai ser o Ministério Público que vai me dar, porque não é meu porque eu não paguei e não comprei. Se eu não comprei e não paguei, não é meu. Provem, provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso. O governo genocida. 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 Se inscreva no canal. E Mir Costa, um dos delatores, diz em depoimento que foi o responsável pela reforma do sítio de Atibaia e confirmou que seria para o ex-presidente Lula. Se inscreva no canal. O ex-presidente Lula foi citado por oito executivos e ex-executivos da Odebrecht. Os delatores disseram que a empresa estabeleceu uma forma de remunerar o ex-presidente. O ex-presidente Lula foi citado por oito executivos e ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi citado por oito executivos e ex-presidente Lula. O empresário Marcelo Odebrecht confirmou ontem em depoimento ao juiz Sérgio Moro, que destinou 13 milhões de reais para o ex-presidente Lula. Ouro é aproblema. O capeza avó sobre oito executivos e ex-presidente Lula. O remunerar o ex-presidente Lula foi citado por oito executivos e ex-presidente Lula. O adulto é o deseje, mas�서 sorpreens. Quando a gente initializa o antecedência de Lula é o veteran global, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL